O Capoteciano estará em dois dias. Além do sábado e do carnaval, no dia 1º, nós estaremos também na Avenida Marechal, no dia 2, no distrito dos blocos, junto com todos os blocos de Teresina, certo? Num bloco chamado Junto Misturado, que a gente batizou ontem, numa reunião lá na Fundação do Sr. Chaves. E essa é a novidade. Nós estamos em dois dias esse ano. Todo ano cresce, certo? O nosso bloco cresce todo ano. E é porque o nosso bloco é aberto. Então, a perspectiva é para mais de 20 mil pessoas na Avenida Dom Severiano. Para a família inteira, né? Criança, tio. De 0 a 100 anos, família. O Capote é família. Sempre foi e vai continuar sendo.